Música 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 Não olhe Medusa, você vira estafa 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 Teu olha fulminante, extermina você Teu olha fulminante, extermina você Desceu, no entanto, uma tomedusa Através de um escudo colhido como um espelho E com sua espada de ouro arrancou-lhe a cabeça E para a tendeia, a cabeça lhe deu Aí a filha de fósseis do Deus Marinho Transformou-se numa criatura temível na terra Com poderes de petrificar quem os vitasse Era assim a Deusa Medusa A 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 Medusa Obrigado.